Oi gente, um videozinho rápido no meio das férias, mas é porque eu queria mostrar muito pra vocês uma coisa! Naked Hit! Em ação! Ela chegou logo antes de eu viajar, então eu não consegui fazer vídeo com ela, mas eu queria muito mostrar e eu queria muito usar, porque eu não usei ainda, então eu falei, eu vou levar nas férias. E aí eu gravo um videozinho rapidinho, tipo Review Express. Ó, olha eu ali, de chinelinho. Não, mas vamos... Ai meu Deus, como eu sou ruim disso. Cristo! Boa! Gente, eu tô apaixonada por essas cores, esses tons quentes. Tão rolando demais no momento. Então eu vou sair pra jantar, eu tava assim durante o dia, eu já tô então com uma maquiagem, eu não vou passar muito mais coisa na pele, porque... Na verdade eu não fiz faz tanto tempo, eu só... É, que eu fui correr, daí eu voltei... Bom, enfim, não importa, isso não vem ao caso. Então eu vou só fazer um esfumado quente. Bom, espero que a luz esteja rolando, né? Acho que o ideal seria eu fazer numa janela, né? Mas sei lá, eu resolvi fazer na banheira. Bom... Então vamos lá... Eu trouxe vários pincéis de olho, então vou pegar todos aqui pra usar o que precisar. Bom, gente, acho que eu vou começar usando essa aqui. Redevil. Redevil. Ela... Hum, peraí que eu preciso tirar o plastiquinho do espelho da paleta. Tem que ver se ele é realmente mal, tá? Bom, eu poderia também usar o pincel que vem nela, né? Mas eu não pensei nisso. Ui, ah, tipo tijolo, assim. Fiz uma coisa que eu não recomendo, que é passar a sombra em pó direto quando a pálpebra tá um pouquinho oleosa, porque tá... Eu tô em Roma, de férias. E tá muito calor. Mas como... Nossa, babado. Como... Vocês vão pensar, mas a minha pele não tá muito oleosa. Mas é que não faz tanto tempo, assim, que eu fiz essa maquiagem. Eu só fui sair, dei um passeio rápido e voltei. Então, não deu tempo de ficar. Mas, enfim, não vem ao caso também. Ó! Gostei. Então... Vamos fazer ele com a do outro lado. Como vocês estão vendo, né? Eu já tava com o meu tracinho, o tracinho Default. Que eu uso sempre. Tomara que essa música não esteja entrando no meu vídeo. Se não lascou-se. Nossa, gente, é muita sombra boa. Não sei nem como continuar aqui. Low Blow. Que é um pouco mais marrom. Vou usar ela pra fazer essa passagem aqui do... Nossa! Mara. Babado. Agora eu quero rachar isso aqui. Scorched. Ela tá interessantíssima. Se bem que eu vou passar, acho que essas duas, uma depois a outra. Dirty Talk e Scorched. Que as duas tem um brilho. Mas uma tem um brilho que é mais acetinado. E uma tem um brilho que é mais brilho, brilho mesmo. Olha, o que eu posso dizer por enquanto é que... Número um. Esses são os tons mais modernos do momento pra fazer esfumado. Esfumado quente, meio avermelhado. Tá, eu já sei o que eu vou fazer, gente. Depois que eu acabar o vídeo, eu vou prender meu celular na janela e vou fazer mais umas... Ah, não adianta porque eu não sei juntar ele no meu celular. Renata, minha editora saiu de férias, sabe? Então eu tenho que me virar sozinha. Coisa que eu não sou muito boa. Porque realmente a arte dos vídeos me foge. Bom, eu vou passar no Rente aos Cílios de Baixo uma mistura dessas duas. Cayenne e Enfuego. Então, como eu ia dizendo, duas coisas pra falar, né? Uma é que esse é o tom do momento para fazer esfumado. E a Urban Decay, como sempre, acertando na mosca. O que queremos, né? E... Outra coisa que eu tenho pra dizer é... Apesar de não ser... Ter um... Zero erro, assim, né? A prova de erros. Quanto um marrom normal... Essas sombras... Tem... Porque dá pra ver que tem alguns tons que são... Eu tô indo nos mais... Uh! Mas, assim, tem, né? Pra... Pra... Compensar aqui. Umas cores mais normais. Então... Eu acho que ainda é uma paleta... Bem interessante, assim. Bem... Amigável. Bom, eu vou passar esse corte. Que é aquela outra do brilho, né? Que eu não tinha usado ainda. Mara! E... Para terminar... Porque, adivinha, se eu não tô atrasada pra jantar e resolvi fazer um vídeo no meio do caminho. Não, eu já sei. Eu vou passar essa aqui, ó. Bonita, né? Amber. Rente também, mais um pouco. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou terminar com um lápis marrom depois aqui. E aí, eu vou terminar com essa lumbre. Mais no cantinho interno. Ela é com... Aqui tem brilho mais clara. Como é? Ela é a mais clara com brilho da paleta. Rolou, eu acho. Esfumado, quente. Bom. Lindo sujos. Vou pegar um pincel que eu ainda não usei. Um, dois, dois, quatro. Só pra dar aquela... Última... Tententa. Aqui, e aí... Largo os pincéis. Largo a paleta. Não derruba nada. Segura só esse. Ok? Um lápis marrom, o da Charlotte Tilbury. Olha o tamanho que ele já tá. Eu amo esse lápis. Nossa, não apoiar o dedo que você usou pra esfumar. Né? Pra puxar a pálpebra, porque não vai dar certo. E aí, eu vou só... Dar um realce aqui no puxadinho. Ah! E no marrom, gente, os cílios de baixo. Nossa! Gente, o que tá acontecendo? Calma aí, que eu risquei tudo pra fora. Mas é bom que é lápis, né? Então, a gente não precisa ficar em pânico. Só esfumar. Risca bem aqui nesse cantinho. E... Só. Porque às vezes você faz o traço... E aí, ao longo do dia, ele vai meio que saindo esse cantinho assim. Então, só a parte rente dos cílios pra... Tchã! É isso? Ai, gente, fala sério, né? Que essa luz tava um bilhão de vezes melhor pra fazer o vídeo. Eu sou muito ruim mesmo disso. Eu tô aprendendo ainda, tá? Vocês têm paciência comigo. A pessoa fazendo o vídeo no YouTube há seis anos. Mas realmente eu tô aprendendo ainda. Enfim, gente. Então, eu tô fazendo esse realce aqui. Essa filmagem aqui pra mostrar como ficou o meu esfumado, tá? Essa é a paleta. Essas são as sombras. Ó, que musas. Dá pra ver melhor aqui nessa luz também, né? Eu passei um batom também, que eu já esqueci o nome. É... É um da Nars. Mas eu vou escrever ele aqui embaixo no box de informação. O nome dele. E... Então, foi isso que eu fiz. Nesse olho. Esfumado quente. Tendência. Usando a Naked Heat. Amei! Mua!